Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Bad Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E essa semana, manos, começou muito agitado na comunidade, né, do pessoal que gosta aí da história do jogo, né, teorias e tudo mais. E com uma notícia não muito boa, tá? Porque, aparentemente, a Epic Games tá confirmando que a singularidade e a paradigma não são a mesma pessoa. É, manos, exatamente. Uma coisa que já tinha sido confirmado pra nós agora tá sendo desconfirmado, tá? Isso tudo, né, por conta aí do Christos Gage, acho que é assim que se fala, que é um escritor da Marvel, que ele compartilhou o seguinte no seu Twitter hoje. Olhem só com a unidade do Fortnite, né, eu falei com o homem, o mito, o dono de mostardão, né, tirou um tempo para responder algumas perguntas, né, sobre os novos quadrinhos do Fortnite com a Marvel. E ele falou, né, que ele poderia estar compartilhando isso com a comunidade. Então, olhem só, ele já falou aqui de primeira. Singularidade e Paradigma não são a mesma pessoa. Ele comentou entre parênteses. E, de fato, foi sugerido que elas eram, mas isso foi uma orientação errada. Na singularidade, é um membro da ordem e ela ajudou a construir o Robomecha. Enquanto a Paradigma o pilotou. Talvez ela tenha ajudado também na construção. E, manos, isso aqui, né, só essa parte já deixou a galera muito louca. Porque o que acontece? Isso já tinha sido confirmado pra gente num dos quadrinhos. Olhem só, a gente pode ver que exatamente nessa página, ele diz o seguinte. Ó, vocês todos se lembram do Mech que a Paradigma construiu? E, manos, todo mundo sabe que na nona temporada, quem construiu o Robomecha foi a singularidade, né? E agora aqui, né, confirmando que foi a Paradigma também. Ou seja, são a mesma pessoa, tá ligado? Uma teoria que já estava circulando bastante na comunidade foi confirmada exatamente nesse trecho. Tanto é que ali embaixo, né, fala o seguinte, entre aspas. A Paradigma é um membro desaparecido do set. É meio que um assunto delicado. E foi basicamente isso, né, que deixou a galera louca. Tipo, já tinha sido confirmado, mas agora o Mostardão tá desconfirmando. E isso dá uma baita embaralhada na história do jogo, né? Porque a galera que cria teorias é tudo baseado em coisas já confirmadas, né? Então vai ter que voltar tudo atrás agora, porque não são a mesma pessoa. Isso mexe muito na história do jogo, né? Meu amigo DS, coitado dele, tenho certeza que não gostou nem um pouco disso. Mas, enfim, ele continuou falando. O cientista esperava que ele estivesse falando com a Paradigma, mas não tinha certeza. Pode ter sido uma armadilha ou, quem sabe, até a inteligência artificial de seu traje, né? Somente inconsciente, alguma coisa assim, né, falando através da armadura. Várias coisas. Então, até que a encontrarem na lua de gelo, não foi confirmado que era ela. Ele continuou, né, falando. O cientista esperava que fosse ela, mas até que ele tivesse certeza de que estava pronto, né, para qualquer coisa e não queria criar esperanças. Na realidade, era somente, né, inconsciente, subconsciente, falando aí através da sua armadura. E, mano, foi basicamente isso, então, né, que ele falou pra gente. Ele comentou, né, que mais coisa foi revelada pelo Mostardão, mas ele não quer dar spoiler, né, porque essas coisas vão aparecer, né, um pouco mais nos próximos quadrinhos da Marvel, né, que vão estar sendo lançados. Mas, enfim, né, ele tentou dar uma breve explicação aqui, né, pelo jeito o Mostardão queria, né, dar uma explicada do porquê que a Paradigma não é a singularidade ali e tudo mais, né, como acabei de ler aqui pra vocês, só que, manos, não cola muito bem, tá ligado? Parece que tá meio na cara que a Epic Games tinha confirmado, era a história de fato, e agora tá voltando atrás por algum motivo específico. O que muita gente tá acreditando é que tem alguma relação com parceria. Porque a gente sabe, né, que o Fundação, que é o principal membro do set, basicamente, é o The Rock, tá ligado? É o Dwayne Johnson, né, uma grande parceria feita pela Epic. Mas aí tudo bem, né, todo mundo gostou, porque, tipo, não tinha sido revelado quem era o Fundação, então ele surgiu do nada sendo o The Rock, a galera gostou. Mas agora, a Paradigma, né, é a singularidade, eles tão voltando atrás e pra colocar uma parceria com uma personagem feminina, uma artista, alguma coisa assim, vai deixar a galera muito louca. Eu também ia ficar muito chateado se isso acontecesse, tá ligado? Nada contra a Epic Games fazer parceria com personagens do jogo, né, tipo, que nem eu disse agora, o The Rock sendo Fundação, beleza. Mas voltar atrás do que já tinha sido confirmado por conta de parceria, aí vai ser um negócio muito chato. Então, não temos certeza, tá? É apenas especulação também que a Epic Games vai estar lançando uma personagem, né, feminina sendo a Paradigma, que seja uma artista famosa, né, alguma coisa assim, como foi o The Rock no Fundação. Mas vamos ver, né, se a Epic Games realmente anunciar isso, aí vai ficar muito na cara que eles voltaram atrás de propósito, né, por conta de parceria. Eu, né, gosto de parceria do jogo, acho que todo mundo gosta, tá ligado? Só que quando interfere, assim, na história do jogo, principalmente agora, voltando atrás dessa maneira, realmente é um negócio chato, né, é um negócio chato. Mas, enfim, né, vamos descobrir se realmente é isso, ou se a Epic Games já tava, né, planejando mentir pra gente no quadril, né, confirmando que era o mesmo personagem, agora não. Realmente tá bem suspeito isso aí, né, enfim, né, comenta a sua opinião. A comunidade, pelo menos, não gostou muito disso, né, a princípio, mas eu quero saber o que vocês acham disso aí também. Mudando agora de assunto, mano, a Epic Games anunciou hoje uma nova parceria com o jogador da NFL, o Patrick Mahomes. Acho que é assim que se fala, tá? Peço desculpa se eu falei errado, é que eu realmente não acompanho. Mas, enfim, vai ter duas skins dele, tá? A gente pode ver essa skin aí, né, que tem alguns estilos, ficou bem legal, mas também tem essa outra versão, né, que é uma outra skin que é um pouco mais estilosa. Essa aqui, na minha opinião, ficou mais da hora, ficou muito bonita aí. Mas, enfim, né, se você tá afim de comprar, então a Epic Games já anunciou que elas vão estar sendo lançadas nessa quarta-feira já, no dia 24. Mas amanhã, dia 23, vai estar acontecendo um campeonato, tá? Que se você participar e você ficar nas melhores posições, você consegue a skin dele completamente de graça. Olhem só, aqui na colocação do Brasil, né, ficando até a colocação 125, você consegue, então, o pocotão dele, né, no jogo completamente gratuito. E se você conseguir, né, 8 pontos, que é muito simples, vocês estão vendo no sistema de pontuação aí na tela, né, pra pegar 8 pontos, é só você jogar, basicamente, você consegue, então, esse emote com o molho misterioso de graça também, beleza? Então, né, se você tá afim de participar, tá, então, uma chance de você pegar a skin de graça, né, o pacote completo. Lembrando, se você não puder participar ou não ficar nas melhores posições, ela vai ser lançada quarta-feira, já agora dessa semana. E a Epic Games, mano, também alertou no Twitter a respeito de bugs envolvendo recompensas, tá? Uma delas é com relação às Adelta da equipe MAC, que não estava, né, presente no pocotão líder da equipe MAC. Concederemos a Adelta a quem adquiriu o pacotão líder da equipe MAC no início da próxima semana e devolveremos os tokens de reembolso usados por conta da Adelta faltante, tá? Então, se você, né, tava sofrendo com isso, tá aí o aviso importante. E outra recompensa também bugada é a Adelta Shenlong. Olhem só, estamos investigando um problema no qual a Adelta Shenlong não está sendo concedida após jogadores coletarem, né, todas as sete esferas do dragão. Atualizaremos vocês quando esse problema for resolvido. Então, tá aí, né, muita gente tá me falando sobre isso, né, quando for corrigido também eu vou estar alertando vocês aqui no canal, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários, então, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, mano, se a Epic Games deu uma embaralhada agora na história do jogo, né, o dono de mostardão confirmando que a paradigma e a singularidade não são a mesma pessoa. Isso, né, pode mudar muita coisa daqui pra frente, né, então, será que a Epic Games tá fazendo isso porque já era planejado ou eles realmente tão voltando atrás pra colocar a paradigma, né, sendo uma personagem famosa, né, como The Rock, tipo, sendo uma artista ali e tudo mais? Se esse for o caso, vai deixar muita gente desapontada porque vai ficar na cara que eles vão mudar toda a história ali dessa personagem só por conta dessa parceria, tá ligado? Dessa possível parceria. Mas, enfim, né, vamos ver. Só o tempo dirá essa resposta aí pra gente. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!